Eu vou te ensinar a fazer o seu primeiro muscle up na barra em menos de um minuto. Primeiro, tenha certeza que você consegue fazer pelo menos 8 barras limpas para garantir que você tenha a força necessária para fazer o seu primeiro muscle up. Uma ótima forma de treinar as rotações do muscle up, que é a parte mais técnica, mais difícil, é fazendo em uma barra mais baixa, com a ajuda de pequenos saltos. Isso ajuda realmente muito. E também você pode aprender esse movimento a oitava, que você gira na barra para ajudar a fazer as negativas e você ter mais controle do movimento. Assim, você já pode começar a tentar os muscle ups com esses impulsos, criando um pêndulo, fazendo com balanço mesmo. Não se preocupe com a forma. Primeiro, tenta fazer com a forma feia mesmo, balançando o máximo possível, criando o impulso, usando o momentum para você conseguir fazer. E vai limpando o movimento com o tempo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve para mais vídeos desse tipo. Tamo junto e até mais!